Música Oi gente, eu sou a Amaru E eu sou a Jenna Com os vloggers meus E o vídeo de hoje é Experimentando docinhos do Japão Gente, eu tô muito feliz Porque tipo, eu amo demais docinhos do Japão Tem como não amar? Não é possível não amar, né gente? Quem gosta docinhos do Japão também levanta a mão nos comentários E aproveita e deixa um like pra gente Isso, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, viu? É, e aproveita e acompanha a gente nas redes sociais Isso, gente O meu é tudo Mara André Antuzac E o meu é tudo Diário André Antuzac E falando de rede social, né? O que você postou lá na página? Então, gente, não sei se você viu essa caixinha aqui Da Thalita, do canal Thalita Cume Muito obrigada, obrigada Nós ficamos muito felizes quando vimos Aí, né gente, quando eu recebi essa caixinha Eu tirei uma foto e coloquei lá na página do Facebook Essa fotinha aqui, gente E um monte de gente curtiu E pediu pra gravar logo o vídeo, né? Sim, e se você não curte a nossa página Pra ver, tem que curtir lá, viu? E gente, se vocês também ainda não conhecem o canal da Thalita Vai conhecer, gente Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem E ela mora no Japão, né, Diário? É, e ela sempre experimenta docinhos de lá também Pra vocês verem, né? Porque eu sei que vocês adoram vídeos de experimentando docinhos Adora, é E se você quer ganhar docinho também Se inscreva no canal dela Porque ela sempre faz sorteio E você pode ganhar os docinhos também, gente A pessoa que você ganha docinho do Japão Que maravilha! Então, gente, nós recebemos esses docinhos E esses chicletes Gente, do céu! Nós vamos experimentar tudinho com você! Ai, que delícia! Aqui eu vou pra ver quem que vai escolher o primeiro doce Vai! Sete horas! Tchau, que bom! Mara, o que que acontece? Gente, eu não é possível O que que acontece com o meu? Eu ainda falo no comentário Mara, você sempre faz tesoura Não faça tesoura Eu fiz pedra e fiz docinho Você leu o comentário, né? Eu não li, não! Você leu, sim! Eu não li! Tá, escolhe logo! Então, eu vou começar Eu vou escolher esse daqui Eu também vou escolher esse É que a gente viu a Thalisa experimentando esse doce num vídeo Não foi? Isso! Daí a gente ficou morrendo de vontade Porque quando a gente morava no Japão Na nossa época Eu não tinha esse aqui de melão soda Só tinha de morango, né? Morango de chocolate Aí esse daqui de melão, gente Tô com muita vontade Abre logo, pelo amor de... Ah, ele veio quebradinho! Você derrubou no chão E esse foi outro? Ah, o tio do correio Você deixou eu cair, né? O tio do correio! Ai, querida Eu acho que derreteu Porque ele é chocolate Porque também, gente Esse Brasil tá um calor, né? De 40 graus E como tem mais um desse, né? Eu vou abrir também, né? Hum! Ele é muito mazinho Ele derrete na boca, gente! Nossa, que cheiroso! Ai, gente Eu falei pra vocês Isso daqui é de sabão? Sabão? Eu sei que é de sabão! De sabor! Melão curivo soda Que é tipo assim, gente Refrigerante de melão Com uma bola de sorvete Porque lá no Japão É muito normal, né? Restaurante, assim, ter Refrigerante com uma bola de sorvete E eu sinto muito a pauta desse... É, aqui no Brasil tem com coca-cola Que chama vaca preta, né? É, mas o refri de melão É o melhor do mundo Gente, refigerante de melão Nossa, é gostoso, né? Vai abrir lá com sorvete Então é maravilha Eu tô esperando pra gente comer juntinho Gente, mas é sério A consistência desse chocolate É inexplicável Ele derrete assim, ó É, né? Ele é macio Nossa, eu não lembrava que era tão bom Essa daqui faz parte da nossa infância Porque a gente adorava muito... Nossa, a gente adorava assim Que é sorvete quente, né? Lembra? Gente, mas também veio meio destruída Acho que o tiozinho do correio tava doido Nossa Sério, é inexplicável Gente, meu Deus do céu Senhor Jesus Cristo, que delícia Já tem muito cheiro de melão E tipo, você consegue ver? Ó, maridinho Ó, dentro é chocolate Deixa eu mostrar aí pro tipo aqui Pra vocês verem dentro É sério, é muito magnífico Olha só, gente Tem chocolate aqui Delícia demais Quer dizer, você não vai deixar nem um pouco A sua mãe que falou Dá um pouquinho Eu vou Agora pra comer Minha mãe que ela tá gritando Que ela vai fermentar Aí você escolhe o próximo docinho Gente, agora eu vou escolher esse daqui Esse daqui, gente Docinho de peixinho Ai, que peixinho É sabor peixe? É É? É peixe de peixe, moça Ele é um peixinho Mas tipo, ele é de sabor chocolate É porque lá no Japão Tem um bolinho de formato de peixe Que ele é super famoso Que chama Thayi aqui, né? É, daí tem de creme Tem de... Daquele negócio de feijão doce Sabe? Se o que a gente gostava de comer de creme Aí esse daqui é tipo a imitação dele Só que é recheio de chocolate Gente do céu Pode abrir, pode E tem jorna aqui no seu dedo também Vai chover? Eu acho que vai chover Querido, você quer ajuda? Não, não Olha, ela vai ter uma... Ai, que lindo Começou uma lenda Tem que mostrar pra eles De pertinho o peixinho Olha só, gente Ele é formato de um peixinho Que lindo Ui, ui, ui Viu, gente? Que lindinho Agora eu vou suplementar Nossa, que crocância Meu Deus Dá logo? Ah, que lindinho Tá no meu peixinho, por favor Você não quer dar Você não quer dar pra mim Eu não quero não Gente, vocês escutaram? Gente, é muito gostoso Ele parece de volta Tipo uma casquinha Bem crocante Diz que nem aqueles biscoitos lá Aqueles waifu Assim, sabe? Nossa, olha o recheio, gente Olha, gente É recheio de chocolate Maravilhoso demais Então, gente O próximo Vou escolher o peixinho de morango Tá difícil, querido? Não, é pra não cair Porque se cair desmancha Ele já viajou muitos meses Coitadinho Pior, né, gente? Eles vieram nadando Ah, ele é rosinho Que bonitinho Gente Não, espera Olha, gente Ele é o peixinho Nossa, que coisa mais lindinha Meu Deus Nossa Gente, olha o recheio Olha quanto recheio, gente É de morango, olha É chocolate, tá vendo? Olha Ai, que delícia E o cheiro dele É maravilhoso, né, Jair? Gente, tem muito cheiro de morango Eu gosto de coisas coloridinhas Eu também adoro Eu gosto de tudo que é fofinho Bonitinho Parece que essas cores são mais gostosas Não é mesmo? Deixa eu dar uma mordidinha Que bonitinha Hum É muito bom, gente Vocês já comeram esses docinhos? Coloca aqui nos comentários pra gente saber Hum Gente, deixa eu falar Se mais alguém também quiser mandar alguma coisinha pra gente, sabe? Uma cartinha Nós temos caixa postal, tá, gente? Isso Está escrito aqui e também está aqui na descrição do vídeo Tá bom, gente? Vai maravar a sua vez Para de limpar a boca Eu só come de marca Pra gente fora Eu vou escolher esse daqui, gente Docinho Picatinny É, dois palitinhos de bala, sabe? Hum, delícia Um tá escrito que sai Ai, com soda E outro mixore Ai, que delícia, meu Deus Abre logo Pokémon, karimauri, kanri Hum, nossa senhora, gente Já sei que é bom Ai, olha aqui Que legal Ai, gente Olha aqui Até aqui nas embalagens aqui Vem um Pikachuzinho Pikachu não Pokémon, né? Aqui, ó Eu só sei que Pokémon é esse Olha, gente Eu só sei qual que é Pikachu Ai, gente Olha só Tem três envelopinhos do azul E três do douradinho, sabe? Ai, ele tem um monte de desenho atrás Tem um monte de coisa escrita Então, gente Aqui vem uns negocinhos aqui Que é pra você adivinhar E a resposta está aqui do outro lado Olha, tem dois, sete erros, ó É, cada um vem um negocinho pra brincar Só que é daqui de sete erros É dois erros Ai, tá quebrando Tá quebrando Ai, tem cheiro de, tipo, vitamina Tem cheiro de banana É Hum, é azedinho Hum Não é azedinho? Nossa Hum É uma bala É uma balinha Isso eu nunca tinha comido É assim Mas vocês escutaram a crocância, ó Nossa, gente É uma balinha mesmo Tipo, ele faz uma coisa estranha na boca Que é tão explicável Ele tá espumando Nossa, que legal, gente É muito gostoso Ele é doce Ao mesmo tempo faz que azedinho Ao mesmo tempo faz que espuma na boca Nossa, é muito delicioso Isso aqui, eu amei É Nossa, que vem inteiro Ah, vem inteiro Vai, palitinho azul Tem cheiro de refrigerante Hum Nossa, gente Isso aqui é muito gostoso Que que virou fazer Nossa, essa consistência Não tá sendo muito espuminha Tá Tipo, você morre Você coloca na boca E parece que você é uma espuminha assim Nossa, parece que é tipo Você pegou o refrigerante Fez barra e tá comendo Gente, sério Se fosse pra dar uma nota de 1 a 10 Ou melhor, eu ia dizer Eu também É muito maravilhoso Tipo, dá uma nota de você pegar Abrir todos os pacotes Colocar tudo num negócio E comendo assim Uma perda Muito maravilhoso, Diego Vamos pra... Então, gente Agora falta esse chiclete aqui, ó Pelo que eu estou vendo Um vai ficar em língua vermelha E o outro vai ficar azul Vamos mais de cada cor? Vamos, vamos, vai Que coisa que é Azul Eu sei, é o ano vermelho Meu sabor soda E o seu O meu é de coca O meu é rasure Vixe, todos esses docinhos assim Do Japão Vem nessa parte preta Aqui, daí aqui dentro Vai ficar escrito se você acertou Se você errou Quando você acerta Você tem o direito de ir lá na lojinha E pegar outro, sabe? E aí eu acho que é bem molinho Tá pintando? Nossa, Jero Tô super vermelho Não consigo fazer isso Ai, não consigo fazer Ai, tem que machucar Mais parcela o açúcar Olha, gente Que eu tomo vermelho é mais bonito É que parece uma língua saudável Agora meu parece que tá uma língua podre O pior é que eu quero que o seu lábio tá ficando O dinheiro primeiro Nossa, isso mesmo Credo Por que o meu não vai? É o seu pio sim Que fica rasgando a sua... Vamos chamar isso Aí, ó Você não consegue Isso é um pio que tá atrapalhando Eu não tenho Pronto, chega de brincar Então, gente Daí agora eu tenho esses três chicletes Que é assim, ó Um é de sabor limão Que é esse amarelinho Aí nesse daqui tem três chicletinhos Tem um Ele não é azedo Aí tem o outro Que ele é um pouco azedo E tem o outro Que ele é muito azedo Tipo, muito mesmo Muito mesmo Aí ele tem um azulzinho Que é de sabor de soda É, vocês viram que os japoneses gostam de soda, né? Aí esse daqui também é assim Tem três Aí um não é azedo Um é um pouco azedinho E o outro é muito azedo E por último tem esse roxinho Aqui, gente Que é de uva Ai, eu adoro coisa de uva Isso aqui também Tem três Um é docinho Um é pouco azedo E o outro é muito azedo Daí assim, a gente brinca com esses chicletes Quem assistiu o nosso primeiro vídeo De experimentando docinhos japoneses Viu, né? A gente comeu já esse chiclete aqui De pêssego E de uva O sabor de vida Eu acho que era de pêssego e de uva Não lembra A gente comeu com o Lucas, né? Aí a gente achou Tipo, ruim de experimentar isso daqui Aqui Nós duas sozinhas Tipo, três chicletes, né? Sendo que tem três E dá pra gente fazer o quê? Uma brincadeira Com esses chicletes, sabe? É, que daí a gente poderia fazer assim, né? A gente chamar alguém pra gravar o vídeo Daí, por exemplo, assim Vai ter três Aí quem pegar o azedão Tipo, tivesse que pagar alguma punição Daí a gente faz tipo três rodadas, sabe? Eu acho que é legal É, cara, né, gente? A gente passou numa coisa assim, sabe? Mas se vocês também tiveram uma sugestão De qual desafio a gente fazer Pra usar esses chicletes, sabe? É, tipo, quem pegar azedo tem que pular na piscina Ou quem pegar azedo leva a torta na cara Isso Ou quem pegar o azedo Come alguma coisa ruim É, deixa sua sugestão aqui nos comentários, gente Pra gente fazer um vídeo muito legal Com essa chiclete Eu vou ler três rodadas Acho que vai ser muito legal É, acho que é mais legal assim Do que a gente pegar e experimentar aqui e falar Hum, esse não é azedo Ah, esse é azedo, né? É, acho que vai ser mais divertido Porque, gente Vocês adoram desafio, né? E a gente também, tipo Adoro gravar desafio pra vocês Então vamos fazer isso, né? Eu já tô com vontade Agora vamos escolher Qual foi o seu docinho favorito Ai, não vou conseguir É, então Eu ia fazer assim Pra minha escolha favorita E o que eu menos gostei Mas eu acho que não tem como Eu escolher o que eu menos gostei Porque eu gostei de todos, né? Tá, e qual que você mais gostou? Então, gente O meu preferido vai ser Esse daqui, ó Do melão Porque, tipo Eu amei muito o peixinho, sabe? Só que ele é de sabor chocolate comum Esse daqui não, gente É de chocolate E é de melão Tipo, ele tem um sabor Que aqui no Brasil Eu nunca senti esse sabor Porque, gente Vocês já viram aqui Chocolate de sabor melão? Nossa, no Japão tinha Lembra aquele melão? Era um chocolate formado de melão Ah, acho que eu sei Nossa, que delícia Porque Não, lá no Japão tem sabor melão Ai, tem de morango Tem de... Caramelo, pudim Gente, eu era viciada Num chocolate de caramelo Nossa, é inexplicável É, então, gente Por isso que ele é muito especial Eu gostei muito dele também, gente Mas eu vou escolher Eu vou escolher com o favor Esse peixinho de chocolate Gente, tipo assim Eu queria muito escolher os dois Porque vocês sabem que é igual de dois, né? É, eu vou escolher um dessa vez É, eu escolhi esse aqui Porque, gente Esse aqui me lembra muito A crocância dele é bom É, tipo Ele é muito crocante E ele me lembra muito A minha infância, sabe? Tipo assim Esse aqui é o sabor da infância Pra mim Toda hora que eu comi Eu me lembrei De quando eu morava no Japão Tipo, sabe? Quando aquela falda Por isso que eu vou escolher Como favorito Ah, esse cheiro me lembra A minha infância Tinha o chocolate que eu comi Que tinha esse cheiro E o meu menos preferido Eu já escolhi Que é esse chiclete Que eu tô comendo aqui por último É, tem muita gente Escolha o chiclete É, não é porque ele é ruim Como eu vou dizer Chiclete é algo muito comum Até do Brasil Assim já é parecido, né? Com esse Tipo, o sabor dele Não foi nossa Que diferente, né? Ah, mas pera Eu escolhi o sorvete Mas e aquela bala da hora? Eu também gostei Da bala da hora A gente gostou de todos É, isso aí Todos é preferido Não, todos, vai Produção, permite Que a gente escolha Todos como preferido Vermelho Aí, pronto Todos preferido Combinado, então Vamos parar do beijinho Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo Para Sofia João E Maria Um super beijo, gente Um beijo Com a boquinha vermelha Que tá vermelha, né? E o meu azulzinho E, gente Pra vocês participarem Do beijinho da semana É só vocês colocarem A hashtag Beijinho da semana Aqui no comentário do YouTube Que daí vocês já estão participando Tá bom? E não se esqueçam De conhecer o canal da Thalita Viu? Isso mesmo, gente Porque tem muitos vídeos Sobre o Japão Que vocês vão adorar Vocês vão adorar Gente, tenho certeza Que vocês vão adorar O link está aqui na descrição Tá bom, gente? E se você não deu ainda Joinha no início do vídeo Clique no gostei pra gente Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E o que mais? E claro Não se siga no site sociais Tá bom, gente? Mas é tudo maradona do Zaki E é tudo Jair, André, 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 André Isso, nós temos Instagram Snapchat Musical.ly Paginal do Facebook E isso Agora a gente se vê Na quarta-feira Hoje é domingo? Ah, hoje é domingo Essa aqui ficou banhada Com os docinhos Até quarta-feira, gente Beijo, tchau